Ah, quando ela tá bolada, quando ela gosta que bota, ela pega, quando ela pensa, ela gosta que bota, 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 bota Tó, tó, essa é mais uma, Dani, Dani, o bicho tá lançando mais uma nova Que o vizinho possa me perdoar, mas eu já acordei a fim de ouvir o cara, hein, ha, DJ AG, pai da facção, pô Tô assim Bom, 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 bom Bota, 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 bota Tu é malvadido, bota, bota, bota